Um incêndio criminoso destruiu várias barracas na última sexta-feira durante os festejos em José de Freitas. A polícia já identificou o suspeito. O Alexandre Gomes está ao vivo e tem informações pra gente a respeito dessa situação que também ganhou repercussão ao longo do final de semana. É isso mesmo, Alexandre. É com você. É isso mesmo, Três Oliveira, de volta aqui de José de Freitas nesse 12 de agosto. Hoje é o dia do vaqueiro aqui nos festejos de Nossa Senhora do Livramento. A cidade já bastante movimentada nesse início de manhã, viu, Tracy? E no finalzinho da tarde da última sexta-feira, nove, aconteceu esse fato aqui em José de Freitas. Nas barracas foram 13 barracas queimadas após esse crime cometido por uma pessoa que foi identificada, foi preso. E daqui a pouquinho eu vou falar, né, infelizmente ele foi solto no sábado, dia 2, após audiência de custódia. A gente ouviu o tenente Gilberto Silva, que é do Corpo de Bombeiros, e falou um pouco em relação a esse incêndio que aconteceu aqui em José de Freitas. Nós já chegamos, né, e como é palha, o fogo se espalhou logo, tivemos até o princípio de incêndio e uma residência aqui próximo. Mas trouxemos aí uma equipe bem preparada, trouxemos aí um ABT, tá, uma ambulância e um carro de apoio, e graças a Deus conseguimos êxito aí com o incêndio. Tá aí o tenente Gilberto Silva do Corpo de Bombeiros. A gente ouviu também o prefeito Roger Linhares, que sensibilizado em relação ao incêndio das barracas, se reuniu naquela noite ainda com as pessoas prejudicadas, e também falou com a nossa reportagem, inclusive marcou uma reunião para essa semana para que possa ser resolvido. Acredita-se que a prefeitura deve dar um auxílio aí para esses barraqueiros. Vamos ouvir. Colocou em risco a vida de muitas pessoas, colocou em risco o patrimônio de vários barraqueiros, né, colocou em risco o nosso festejo. Então, graças a Deus, o incêndio não teve maiores proporções, né, nós vamos agora sentar com o barraqueiro e ver como é que nós vamos resolver essa situação, como a gente vai poder ajudar, né, mas muito triste por ter sido um incêndio criminoso, né, porque realmente a gente fica, poderia, se não fosse as câmeras, a gente ia ficar na dura, se foi um fogão, se foi alguma outra coisa. Tá aí, o prefeito Roger Linhares falando em relação a isso e marcou realmente uma reunião para conversar com esses barraqueiros. Na mesma noite eles conversaram um pouco, vamos ver com a parte jurídica, como pode ser repassado algum tipo de auxílio para esses barraqueiros prejudicados. Inclusive, no local foi disponibilizado algumas tendas para que aquelas pessoas que tenham ainda a cabeça para trabalhar, até porque mexeu na parte psicológica, não é isso, Tracy? E já tem algumas tendas lá no local para que essas pessoas possam vender até o final das festividades de Nossa Senhora do Livramento. Ouvimos também o secretário de Segurança Municipal, que comanda a Guarda Municipal de José de Freitas, Jorge Lancaster, ele falou, né, que já estava trabalhando em relação a, para descobrir quem seria o autor desse crime. A gente vai conferir agora aqui dentro do Piauí no ar. O nosso sistema de monitoramento, ele conseguiu capturar essa imagem de um indivíduo que criminosamente ateou fogo nas barracas. Como vocês podem acompanhar nas imagens que vocês já devem ter recebido, o indivíduo ele veio aqui por essa rua aqui de cima que a gente conhece como sobe e desce, que fica, passa na altura do teto das barracas, e ele ateou o que a gente chama de coquetel molotov, uma substância altamente combustível em cima das barracas, que culminou com esse incêndio trazendo grande prejuízo para os barraqueiros, colocou muita gente em risco de vida, em risco de se lesionar. Está aí o secretário municipal de Segurança Pública de José de Freitas, Jorge Lancaster. Ele falando muito bem que o acusado, ele chegou ali na região do Sobe e Desce, que fica na altura das barracas, e só ateou fogo realmente nessa barraca, dá para ver na imagem aí que você tem disponibilizada pela guarda municipal. O autor do incêndio, o incendiário, é Marcos Henrique Rodrigues de Souza, 33 anos de idade, e em audiência de custódia, o mesmo foi posto em liberdade. Ele fica proibido de frequentar clubes, bares e eventos, e de se ausentar da cidade durante os próximos 30 dias, Trace. Ele está sendo monitorado através de tornozoleira eletrônica. Eu volto com você no estúdio do Piauí No Ar. Obrigada, Alexandre, por tantos detalhes. Realmente é uma tristeza muito grande, um incêndio criminoso, já constatado aí pela perícia, pelas autoridades oficiais desse assunto. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente dentro da nossa programação. Realmente muito triste, né? Essa cultura dos incêndios, e ainda mais dessa forma criminosa.